e aí pessoal do youtube tudo bem com vocês bom dando sequência aos vídeos sobre as moedas de réis hoje vou mostrar pra vocês uma de 40 réis que o estado de conservação dessa minha não tá bom o sinal infelizmente não tá bom e eu só tenho essa aqui de 40 réis é filha única bom então vamos lá só que melhorar o foco e aumentar um pouco a imagem precisa aumentar muito a imagem porque era uma moeda grande ó tá 40 réis eu vou mostrar pra vocês aqui o outro lado da moeda ok então vamos lá ó você pode ver que essa minha não tá em um estado de conservação bom deixa eu só falar pra vocês aqui os valores dessa moeda pessoal que por sinal são muitos muitos valores pessoal bom então eu vou pegar aqui de modo geral um ano do ano de 1889 que ela vai valer entre 6 12 35 e 150 reais tá lembrando que o estado de conservação dela tem que ser bom pessoal e e aqui agora tem o reverso investido e o reverso horizontal se tiver reverso investido reverso horizontal e ela pode chegar aqui nós só bom e aqui tá mostrando pra mim que essa moeda aqui ela pode chegar até e aí pessoal ela pode chegar até três mil e duzentos reais pessoal e tá bom então vamos lá e eu vou pegar um aqui e tá valendo aqui do ano de 1909 o revés investido mil e trezentos reais então vamos lá tá vamos lá vou pegar como referência do ano de 1909 com o reverso investido você vai pegar a moeda e você vai girar ela tá esse é o estado normal da moeda quando você gira ela se de repente você pegar a moeda e girar ela e ela ficar assim ó com os nomes corretos e vai ser reverso investido o ok então se for reverso investido deixa só que vem aqui ver dá uma olhada aqui pra aí pessoal só achar aqui novamente o ano de 1901 do valor aqui ó 1909 se for reverso investido 1909 ela vai valente de 250 600 e mil e trezentos reais e mil e trezentos reais e se for reverso horizontal a reversa horizontal de 1909 vai valer entre 100 300 e 600 reais reversa horizontal é assim pessoal você vai girar a moeda esse é o estado normal se ela ficar assim ó é reversa horizontal ok então deixa eu só ver o valor dessa minha aqui ó você pode ver essa minha aqui ó é do ano de 1912 tá deixa eu ver aqui se é reversa horizontal não é ok então deixa eu só ver que de repente você tiver um em casa igual essa minha do ano de 1912 deixa eu achar aqui a minha até que tá valendo bem pessoal ó lembrando que tem que estar em um estado de conservação bom ok então essa moeda do ano de 1912 igual essa minha ela pode valer entre 10 25 90 e 350 reais se for flor de cunho como essa minha não está em um estágio de conservação muito bom ela vai estar valendo 25 reais ok então dá pra vocês vender essa moeda entre 10 e 20 reais tá se for igual essa minha pessoal ok então essa minha vai estar valendo entre 10 e 20 reais ok ó vocês podem ver que o estado dessa minha está muito ruim está toda arranhada então desde já eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal eu agradeço desde já um abraço pessoal e até mais um abraço pessoal e 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 um Obrigado.